O tema da nossa palavra hoje é chamados de cristãos. E o versículo está em Atos 11, 26, na parte C, que diz assim. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Deixa eu já ler o trecho completo. Atos 11, 19 a 26. Os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra de Deus a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram os de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo-se, converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre, e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristão. Vamos orar. Senhor, está aqui a tua palavra, que foi lida. E eu clamo a ti, que o Senhor ministre aos nossos corações. Que a gente consiga extrair todo o entendimento que o Senhor tem com esta palavra, com esse trecho que nós estamos compartilhando. Porque nós precisamos sair daqui edificado. E o único que pode edificar as nossas vidas é o Senhor. Espírito Santo de Deus, ministre aos nossos corações, nos dê entendimento para que nós venhamos crescer. Diante de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando ouvimos uma palavra, uma pregação, temos uma expectativa. Será que essa palavra vai me abençoar? Vai trazer resposta às minhas necessidades? Jesus fez muitos milagres, maravilhas, e isso sempre fez com que a multidão se aproximasse dele para receber os benefícios. Mas a principal característica do ministério de Jesus é o ensino. A principal característica do ministério de Jesus é o ensino. O pastor André está ministrando do Daniel. O Daniel diz que tem o quinto reino. Nós fazemos parte desse quinto reino, e esse quinto reino não vai ter fim. Então, nós estávamos no reino das trevas, o Senhor nos trouxe para o reino da luz. Nós, está sendo cumprida em nós a promessa que foi feita em Abraão, que de ti seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, nós saímos de um reino e entramos em outro reino. Então, nós precisamos aprender quais são as regras, como se deve andar nesse novo reino. Jesus fez milagres, fez maravilhas, mas a maior ênfase no que ele fez com os propostos foi o quê? O ensino, a mudança de mentalidade, a necessidade de ser reprogramado. Se eu vivo servindo ao Jesus na expectativa de receber milagre, todas as vezes que eu venho à igreja, eu quero um milagre, eu quero ser tocado, eu quero alguma coisa especial de Jesus. Tudo de fora para dentro. Tudo de fora para dentro. Em Efésios diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Então, as bênçãos já estão sobre nós. Por que eu não sinto a bênção? Por que eu não vejo a bênção? Porque o meu entendimento ainda está focado na minha forma antiga. Enquanto eu não for reprogramado, eu não vou conseguir enxergar as bênçãos do Senhor tem para a minha vida. Romanos 12, 2. A necessidade de mudança de mentalidade para que a gente possa enxergar, para que a gente possa viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, o ensino é fundamental. Então, se a minha expectativa num culto é sempre de ser tocado pelo Senhor, eu vou ser tocado pelo Senhor, eu posso ser tocado pelo Senhor, mas o Senhor quer o quê? Tocar o nosso interior para que nós possamos ver tudo aquilo que Ele já fez, que está nas regiões celestiais e que nós nunca temos acesso porque nossa visão ainda é limitada. O apóstolo Paulo, um exemplo claro, quando ele teve um encontro com o Senhor, ficou cego, depois foram caindo as escamas dos olhos dele. Um processo para quê? Para que ele pudesse enxergar o reino. Então, o objetivo da palavra de hoje é que a gente venha aprender um pouquinho. Amém? O ensino. E a palavra de Deus é uma palavra que ela transforma e faz pensar. Então, se ela transforma e faz pensar, se eu não tiver base bíblica, tudo o que me falarem eu acredito. Então, eu não penso. O meu objetivo de hoje não é. É que vocês abram a Bíblia, sejam berianos, confirmem na palavra se o que está sendo dito está escrito na palavra. Para quê? Para que a gente seja um crente que tenha realmente a característica de Cristo por onde passar. Esses irmãos aqui foram reconhecidos como cristãos. Isso me confrontou demais. Será que o meu dia a dia, será que as pessoas por onde eu passo me reconhecem como cristão? Ou eles sabem? Olha lá vai o pastor Márcio. Porque depois que a gente passa a ser pastor, é interessante, o nosso nome some. Ô pastor, ô pastor, ô pastor. O Márcio some. Então, quem me apresenta de apresentação é o pastor Márcio. A pessoa já não grava o meu nome. A pessoa grava o pastor. Então, lá vai um cristão. Por quê? Porque ele age como cristão? Não. Porque ele já tem um título de pastor. O senhor quer que nós todos, de igreja, devíamos ser reconhecidos pelas características de Jesus. Que por onde nós estivermos, por onde nós passarmos, nós venhamos demonstrar a grandeza dele. Como nós adquirimos a característica de Jesus? Através da leitura da palavra de Deus. Introdução. Agora. Aqueles a quem Deus chamou e libertou, ou seja, quem reconheceu o seu senhorio, são nos dias de hoje reconhecidos como cristãos. Como evangélicos, como discípulos. E esses discípulos, do texto acima, foram chamados de cristãos, em reconhecimento aos seus estilos de vida, e não por pertencerem a uma igreja. Quando eu falo cristão, no estilo de vida, se você parar para pensar, a palavra de Deus, ela serve para a gente como um espelho. Ela está sempre mostrando como estão nossas vidas, como nós devemos caminhar. O objetivo de hoje não é acusar ninguém. A palavra por si só, ela sempre nos aperta. O objetivo de hoje é que a gente venha olhar para dentro, cada um vem olhar para dentro de si e analisar. As minhas atitudes refletem a glória de Deus? As minhas atitudes refletem as atitudes de Jesus diante das situações? Esses versos me confrontam. Esses versos me confrontam muito. Poxa, mas você é pastor? Eu sou pastor, sou de carne, somos todos iguais. Só teve um que não pecou. Só teve um que andou completamente separado nesse mundo. E esse é o modelo que a gente deve seguir. Esse é o modelo que a gente deve imitar. Mas, que você pense junto comigo. Como tem sido o nosso estilo de vida? Como tem sido as nossas reações diante das situações? No dicionário bíblico Strong, de acordo com a teologia cristã, o significado da palavra cristão é seguidor de Cristo. Isto é, de Jesus. E também há quem diga que significa pequenos cristos. Há o que dizem essa palavra que foi usada para se referir aos discípulos de Jesus pela primeira vez alguns anos após a sua ressurreição em Antioquia da Síria. Esses irmãos foram chamados sarcasticamente pelos romanos de cristão. Tipo assim, lá vai o crente. Eu era um que chamava o crente assim, sarcasticamente. Lá vai o crentinho. Lá vai o crentinho. Mas mal sabiam os romanos que eles estavam elogiando esses cristãos. Porque em Antioquia nasceu a primeira igreja cristã fora de Jerusalém. Uma igreja que se tornou forte. Uma igreja que foi reconhecida. Então, as pessoas reconheciam a atitude daqueles irmãos porque eles realmente representavam e agiam como Cristo tinha agido. Então, o que fazer diante de situações contrárias, quando a gente está numa situação contrária, a nossa atitude é cristã, a nossa atitude é de Cristo, eu me pego muitas vezes agindo contrário à palavra de Deus. Mas eu quero ser chamado de cristão. Alguém quer? Alguém quer ser chamado de cristão? É simples, mas o desafio é grande demais. Sabia? No contexto, depois da morte de Estevão, muitos dos seus seguidores do caminho foram dispersos pelas cidades vizinhas, menos os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém e quando ouviam falar em alguma cidade que estava se tornando cristã, eles visitavam nessas cidades e faziam um follow-up. Tem um exemplo que está em Atos 8, 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram Pedro e João. Então, a igreja estava nascendo. Pós-Pentecostes. Eles ouviam que estava tendo um movimento em alguma cidade, eles enviavam um dos apóstolos. Os irmãos já estavam dispersos, mas os discípulos permaneciam em Jerusalém. Estava-se cumprindo o que Jesus havia avisado, que os seguidores, revestidos do poder, depois da descida do Espírito Santo, começaram a espalhar a palavra de Deus por onde passavam, como está lá em Lucas 24, 49. Eis quem envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Em Atos 1, 8, diz, Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, estava-se cumprindo a promessa de Atos. Estava-se cumprindo. Eles seriam seguidores e eles iam, começando em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Eles estavam começando a sair e pregar. E todas as vezes que começavam o serviço, tinha um follow-up de um dos apóstolos, de um dos discípulos próximos, para saber o que está acontecendo. Enviaram Pedro e João. E aqui em Antioquia, tem um verso que eu pulei, que está em Atos 11, 22, que a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Daí eles enviaram a Barnabé. Barnabé, naquele tempo, ele era um grande. A gente fala sempre Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, mas nesse tempo, Paulo ainda estava naquele processo. Ele havia se convertido, estava meio esquecido lá em Jerusalém, mas o líder, o grande líder que foi seguir essa igreja foi Barnabé. e o que podemos aprender com esses versos que a gente acabou de ler. Olha só, a perseguição nunca vai parar a igreja de Jesus. A perseguição sempre vai fazer a igreja de Jesus crescer. Os discípulos, quando foram perseguidos, ao invés de chorar, estamos sendo perseguidos. Estão, o governo está complicando a minha vida. O que eles falam? Eles se espalharam com mais ênfase para quê? Para que o evangelho fosse pregado. A perseguição nunca vai fazer. Nunca vai parar a igreja. O quinto reino que está sendo estabelecido, o pastor André que está pregando sobre Daniel, nunca terá fim. Nós pertencemos a um reino que nunca vai ter fim. Então, se eu estou dentro da igreja só com o objetivo de transformar a minha vida, meu pensamento é muito pequeno. O Senhor tem para nós que nós sejamos esses Cristos que por onde nós passarmos as pessoas venham querer seguir a Jesus da forma que a gente segue. Eu quero ser transformado a esse ponto. É essa palavra que eu tenho no meu coração, igreja, para todos nós, para que nós venhamos a ser preparados. Se nós formos transformados dessa forma, não vai ter nada que vai prevalecer diante de nós. Não vai ter um relacionamento que vai estar quebrado diante de nós. Porque Jesus Cristo foi amor por onde passou. Ele teve empatia por onde passou. Ele foi um pacificador por onde passou. Me pego diante de situações dentro da própria igreja que falam, gente, eu estou agindo sem amor. Eu estou agindo sem a presença do Senhor. Eu não estou cumprindo isso que Ele tem para a minha vida. O Senhor quer nos transformar e nos levar para um outro lugar. Mas é muito simples. É só de ser chamado cristão. Não por pertencer a uma igreja, mas por ter as atitudes de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Está dura a palavra? Não. A minha ideia não é essa, não. A ideia é que a gente fala da palavra de Deus, mas que haja a transformação do Espírito Santo, que Ele complete essa obra nas nossas vidas e que a gente saia daquela forma do deformado e entre na forma do perfeito que é Jesus Cristo de Nazaré. Que a gente saia daquele sistema, daquele que é alma vivente e que a gente venha para o Espírito vivificante, como está lá em 1 Coríntios 15, 45. Que o primeiro Adão foi alma vivente. E esse primeiro Adão pecou. Mas o segundo Adão foi um Espírito vivificante. Ele veio, por onde ele passa, ele traz vida. E nós, como igreja, por onde nós passarmos, nós vamos trazer vida. Mas depende do meu posicionamento hoje, do meu posicionamento diante da palavra de Deus. Não tem como eu ser cristão recebendo a palavra de domingo. Se eu for cristão recebendo somente a palavra de domingo, no momento da dificuldade eu vou ter que ligar para alguém. Porque eu não vou ter a palavra guardada no meu coração. Estamos vivendo tempos complicados onde a inteligência artificial tem crescido. Vocês sabem. Agora você imagina se hoje em dia vier... Hoje nós temos a Bíblia nos rivais. Daí vier alguém dessa inteligência artificial dominada pelo sistema contrário e acabaram os seus aplicativos. A gente tem a palavra escrita. A gente tem a palavra escrita. Mas a tua palavra eu escondi, né? Guardada no meu coração para não pecar contra ti. O que vai nos fazer prevalecer diante da dificuldade é a palavra gravada nos nossos corações. Estar aqui em comunhão é fantástico, é gostoso demais. Eu quero sempre. Eu estava aqui em um momento de louvor orando a Deus e uma presença gostosa do Espírito Santo que passava por aqui. Isso aqui é gostoso demais. Mas tem mais, meus irmãos. Eu estou falando para vocês que se nós não buscarmos a palavra na essência, no momento da dificuldade a gente não vai ter ferramenta para conseguir vencer as adversidades. Então a gente precisa o quê? Estudar a palavra e entender e tê-la no nosso coração para que a gente possa vencer as adversidades da vida. Para que as pessoas possam ver. Aí vai um cristão. Essas pessoas, esses seguidores de Cristo que estavam em Antioquia, eles não tinham a palavra impressa. O que eles tinham? o Velho Testamento que testemunhava de Cristo que tinha feito eles colocar a vida deles em ordem. Eles tinham o quê? Pequenas, algumas ministrações do Senhor Jesus. Quanto tempo nós andamos juntos aqui? Eu falei que eu estou aqui há 20 anos. Jesus Cristo andou com esse povo três anos, três anos e meio e transformou por completo. Então, faz uma análise pessoal, individual, quanto tempo nós temos de comunhão com a palavra de Deus nas 24 horas do nosso dia. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos estar preparados. Os dias são maus, a perseguição vai vir, mas nós vamos estar fortes fazendo a igreja crescer. Então, o que eu estou falando para você e para mim, não sou santo, não sou perfeito, erro demais, erro demais, mas que a palavra venha estar guardada nos nossos corações para que a gente venha agir e reagir segundo a vontade dele. Amém? A perseguição nunca vai parar a igreja. E os que foram dispersos a partir da perseguição, começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chip e Antioquia, não anunciando a palavra de ninguém que não fosse judeu. Olha só, os judeus tinham para eles que Jesus tinha vindo só para eles. Então, eles tinham para eles que Jesus tinha vindo só para eles. Eles não tinham a revelação completa de uma igreja que estava nascendo, mas eles já estavam pregando para aquilo que eles tinham entendido. Então, eu tenho a revelação completa da palavra? Não tenho, mas eu já posso falar para aqueles que estão no meu redor. Posso falar para a minha esposa, posso falar para os meus filhos, de acordo com o que eu entendo, mas com o tempo, as escamas vão caindo, vão caindo, vão caindo, mas só vão caindo se nós estivermos relacionando com a palavra. Não espere o supertoque do superpastor para que eu seja superabençoado. não tem super-homem. O super-homem é o super-Jesus que já veio e hoje ele habita dentro desse vaso de barro quebrado. Que tem que ser restaurado todo dia para que a excelência desse espírito não venha a estar sendo desperdiçado por conta das minhas cegueiras espirituais e eu tenho atitudes erradas. Nós precisamos, de alguma forma, nos relacionar com ele e estar revestido dele a ponto de prevalecer e permanecer diante de todas as situações. Amém? A igreja precisa saber a sua nova identidade. O ponto dois. Os novos cristãos se uniram para cumprir o novo propósito das suas vidas. Olha só que interessante. Saí de um reino, passei para o reino de Jesus Cristo e Nazaré. Mas se o meu propósito não mudou, nada vai mudar. Eu estou salvo. realmente estou salvo. Mas eu não vou estar cumprindo o id que o Senhor colocou para a minha vida. De fazer discípulo, de ser discípulo, de fazer a diferença para onde eu passar. Então eu sou um cristão apaisano, eu sou um cristão que ninguém reconhece. Qual é o seu novo propósito? Ou você veio para Cristo para restaurar o seu casamento, seu casamento foi restaurado, qual é o seu propósito agora? Restaurar outras coisas, conseguir dinheiro, conseguir bênção, ser abençoado, ser abençoado. Eu também quero ser abençoado. Mas você quer ser abençoado mesmo? Fazer a vontade do Senhor. Está no centro da vontade dEle. Se dar e se desgastar para o reino. Nós somos essa igreja viva, unida e ligada com um propósito de anunciar a grandeza do Senhor. Raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo escolhido de Deus com o propósito de anunciar as grandezas do Senhor. O Espírito Santo está sobre mim e Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, que por onde eu passar eu venha resplandecer a glória dEle. Agora, enquanto o foco é as nossas vidas, eu não vou me alinhar a um novo propósito. Demorei dez anos dentro da igreja para entender que eu tinha um propósito. Eu demorei dez anos sentado no banco da igreja para entender que Deus tinha um outro propósito além de me abençoar, derramar bênção sobre a minha vida, me abençoar financeiramente, dar meu documento, dar tudo isso que eu preciso. O Senhor está aí para mim. Dá, dá, dá. Estou igual a sanguessuga. Até o dia que caiu, começou a cair uma das escamas. E o Senhor tem isso para a gente. Nós somos esses cristãos, que são cristãos de verdade, que vão andar por onde passar, vão fazer essa diferença. Amém? Os novos cristãos se uniram para cumprir um novo propósito em suas vidas. Atos 11 e 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Esses aqui já enxergavam um pouco mais. Os de Chipre e de Sirene. Daí eles anunciavam o evangelho às outras. E eles não se levantaram contra o governo opressor. Eles não se uniram como igreja para falar, vamos nos unir para levantar contra esse governo. a mesma coisa que aconteceu no contexto do famoso Sermão da Montanha, que eu sou apaixonado, que a gente está falando dele direto esse ano inteiro. Jesus não veio livrar o povo daquele governo opressor onde estava o governo, onde estavam os romanos, onde estavam os sacerdotes corrompidos, mas Jesus veio trazer o quê? Uma mudança de mentalidade. enquanto o foco das nossas vidas for nos unirmos para lutar contra um governo opressor, a gente vai perder de crescer diante da palavra do Senhor, de conhecer mais e mais o Senhor e o que Ele quer e o que Ele tem para as nossas vidas. Eles se levantaram para pregar aquilo que tinham recebido de Cristo no Sermão do Monte. Eu quero ler um pedacinho só das características, vou passar rápido, não vou ministrar sobre isso, não. Do que eles pregaram, do que eles viviam, sendo perseguidos, tendo que sair da sua própria cidade, mas vivendo a vontade de Deus. Está aí em Mateus 4, 5, das bem-aventuranças mesmo. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Daí o 11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram... pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Diante de situações eu sou pacificador, diante de situação eu sou misericordioso, diante de perseguição eu sou reativo, como nós temos sido como cristãos. Eles estavam colocando em prática o que havia sido ministrado sobre a vida deles. É fácil? Não. Não, não é fácil. Realmente é difícil. Agora, sem o Espírito Santo de Deus é impossível, mas Ele está aqui, Ele habita dentro de nós. Então, não sei o que vocês estão passando, mas tem situações que a gente precisa ser misericordioso. Em todas elas precisamos ser pacificadores. Em todas elas precisamos resplandecer a glória do Senhor Jesus, porque nós pertencemos a um novo reino. Já usei esse exemplo uma vez, vou usar de novo um pequeno, o pastor André falou que nós somos corintianos e toda vez que tem um jogo lá no Coríntio aparece um culto, porque é cheio de fiel. Tem muito, muito fiel e a torcida. Todos fiéis às vontades deles, mas imagina, eu sou corintiano, saí, passei a torcer para o Palmeiras. Então, duas derrotas. Mas, se a minha mentalidade, eu pego a minha camisa do Coríntio e vou lá no meio da torcida do Palmeiras, não encaixa, não encaixa, nós saímos de um reino e fomos para outro reino. Então, se eu era brigão, que ainda sou e estou sendo reprogramado, vou ser menos brigão. Vou ser pacificador. Cada um sabe da história de vocês. Estou compartilhando a minha aqui, daí vocês pensam de vocês, mas eu estou dando um exemplo do que a Palavra tem para as nossas vidas, que a gente venha a ser reconhecido como cristão. Como é que eu sou no trabalho? Como é que eu sou em casa? Estou falando aqui, daí meus filhos riem, vocês não podem me atrapalhar. Olha o mau testemunho. Então, igreja, em nome de Jesus, que nós venhamos ser realmente, é uma palavra simples, reconhecidos como cristãos em todas as nossas atitudes. Amém? Aquilo que eles receberam era tão precioso que eles não conseguiram guardar para si, queriam espalhar para todos. Servir a Cristo se tornou motivo do viver deles. Ou seja, eles morreram para os seus desejos, mataram aquilo que podia tirar o foco de fazer a vontade de Deus. Mataram aquilo que poderia tirar o foco de fazer a vontade de Deus. Eu tenho muita vontade e esses dias eu estava orando, eu falei, Deus, eu tenho muita vontade, quero chegar a muitos lugares, daí depois, eu falei, Deus, não, eu quero abrir mão de tudo isso. Eu fiz poucas orações corajosas na minha vida. Daí eu falei, não, eu quero abrir mão de tudo para fazer a sua vontade. E eu estou disposto a abrir mão de tudo para somente fazer a vontade do Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Eu fiz uma outra oração corajosa assim, uma vez, falei, Deus, se qualquer dia, se tiver qualquer risco, eu recebi meu documento, ia ao Brasil, eu estive a longe da tua presença, que o Senhor nunca me deixou ao Brasil. Estou aí há 25 anos. Preso. Foi uma oração corajosa, mas eu optei pelo reino. Então, de repente, a hora que ele fala, não, esse cara se converteu, agora ele pode, daí ele vai me liberar, eu posso ir para lá. Mas, por enquanto, eu estou aqui. Mas, essa oração eu fiz recentemente e falei assim, meu Deus, eu quero fazer a sua vontade, eu quero me entregar, eu quero aprender mais, eu quero estar junto com o homem de Deus que conhece a tua palavra, que possa me instruir, porque eu quero receber mais e mais do Senhor. Eu quero ser um instrumento, eu quero desgastar a minha vida agora para fazer a sua vontade. Eu quero, meus irmãos. Estou testemunhando para vocês uma oração que eu fiz diante do Pai. E eu realmente quero fazer a vontade do Senhor. Não tem coisa melhor do que fazer a vontade do Senhor. Não tem coisa melhor do que você ver um milagre da transformação de uma vida que você conhecia no passado e hoje você vê essa vida completamente transformada, a família restaurada, os filhos restaurados, os maridos restaurados. Eu olho para os rostinhos aqui, nós fizemos o cura interior com vários irmãos, muitas histórias de transformação. Então, que o Senhor venha colocar essa semente no nosso coração do desejo, da busca diária pela palavra de Deus, da busca diária pela oração e da busca diária para fazer a vontade dEle. E por onde nós passarmos, as pessoas vão ver, poxa, existe um Deus que faz a diferença. Ontem tive em uma festa com amigos que eu conheço há 20 e tantos anos, foi muito legal, muito legal. E no período que nós nos convertemos, nós paramos um pouco de andar com eles e num processo automático. Mas nunca perdemos o contato. Tivemos numa festa, pessoas que eu não via há muitos anos. E no final, daí um irmão, um amigo desse passado falou, poxa, você pode fazer uma oração? Nossa, eu fiquei tão feliz, me senti honrado. Eu falei, poxa, tem alguma coisa acontecendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então, que por onde nós passarmos, a gente venha até essa palavra boa, que é a palavra de Deus, que transforma e faz pensar. Não somente uma palavra de decreto, mas uma palavra que transforma e faz pensar. Senhor Jesus fez os discípulos pensar. Ele pregava por parábolas, as pessoas não entendiam e depois os discípulos, o que o Senhor quis dizer? Ah, agora você está pensando. Não é só um choque, que você liga na tomada e você está pronto. Jesus comprou minha vida, me conectou, eu estou salvo. Espera aí, mas e o processo de pensamento e de reprogramação? Todas as cartas do Novo Testamento, nosso apóstolo Paulo, são de reprogramação. Ele começa as cartas falando quem nós éramos, como está em Efésios, e o processo de transformação, como nós já fomos abençoados e aonde a gente precisa chegar. Então, eu quero passar por todo esse processo. Amém? Quando nos esvaziamos, Ele nos enche e capacita. Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converter ao Senhor. Imagina se nós aqui estivéssemos sendo perseguidos, nós saíssemos, fossemos para um lugar e nós estivéssemos buscando ao Senhor de uma forma que as pessoas falam o que está acontecendo com esse povo? As pessoas iam chegando e se convertendo, chegando e se convertendo, chegando e se convertendo. Atos 2, conforme o amor dos discípulos crescia, o Senhor ia o quê? Acrescentando os que iam sendo salvos. Então, quanto mais nós nos convertermos, mais pessoas vão se achegar à presença do Senhor. Nós somos a ponte, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Como temos caminhado? Como temos caminhado? Nesse momento da história, Barnabé era um grande líder cristão. Depois de checar o que estava acontecendo, Barnabé foi lá, buscou Saulo e eles se reuniram por um período de um ano inteiro. Saulo estava em Jerusalém, não estava sendo muito aproveitado, estava lá na igrejinha, essa é a minha palavra. Saulo estava em Jerusalém, mas não tem nada que relata a história dele depois da conversão lá em Atos 9. Ele veio caminhando, mas Saulo estava lá em Jerusalém. Daí, Barnabé foi lá e resgatou Saulo e eles se reuniram nessa igreja de Antioquia por um período de um ano. Nesse período de um ano, Barnabé teve a oportunidade aqui de colocar todos os pingos nos rios, de corrigir esses irmãos que amavam ao Senhor, que entregaram a vida para o Senhor, mas tinham muitas características ainda que precisavam ser corrigidas. E nesse período eles cresceram demais e o apóstolo Paulo também cresceu demais. A gente sabe que o Paulo foi enviado a partir de Antioquia e daí nasceram todas as outras cartas, as outras igrejas. O ministério de Barnabé se tornou um pouco menor que o de Paulo, mas o ministério de Barnabé foi a base para o ministério de Paulo. O que eu aprendo com isso? Que a gente precisa chamar as pessoas e um líder ele não é um limite para o crescimento espiritual na vida de ninguém. O líder é uma plataforma de lançamento. Se você diante da sua casa, dos seus líderes, dos seus grupos ou no seu trabalho vê que alguém está crescendo mais e empurra e joga para cima. Coloca para cima, levanta, porque o nosso papel aqui é exaltar o nome do Senhor. E não importa quem seja. Barnabé foi lá, trouxe Paulo, trabalhou com Paulo. Paulo teve um ministério muito maior do que o Barnabé, pelo menos escrito. Escreveu grande parte do Novo Testamento. Mas Barnabé não teve problema com isso. Amém? Cumprir a obra na sua essência reverbera. Cumprir a obra na sua essência reverbera. De repente os jovens não vão saber o que é o reverbera. Mas cumprir a obra na sua essência faz com que todos os lugares ouçam a obra que está sendo feita. Atos 11, 22 e 23. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia e quando ele chegou ele viu a graça de Deus com aqueles irmãos. Ficou muito alegre e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. o sal tempera e a luz retira as trevas. Foi isso que ele viu lá. Aqueles irmãos estavam fazendo aquela obra com essência e ele foi lá e falou assim fiquem firme. Fiquem firme que está dando certo e vai dar muito mais certo na hora que vocês verem o resultado desse trabalho de unidade que está sendo feito entre vocês. vivemos em 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 casas ministérios ou em empresas e muitas vezes as pessoas têm o mesmo objetivo mas não estão alinhados não existe unidade na forma e no caminho para chegar nesse lugar. O caminho fica mais longo e muitas vezes a gente não chega. Existe a necessidade de sentar e ouvir qual a direção é para cá que nós estamos indo vamos nos alinhar a igreja vamos nos alinhar com a igreja pegar a palavra de Deus vamos comer a palavra de Deus guardar os nossos corações e a gente vai chegar lá e vai crescer. Foi isso que Barnabé fez com essa igreja fez essa igreja crescer fez essa igreja nascer. Quando agimos como cristãos o mundo percebe a família percebe os amigos percebem e os inimigos percebem. Sabe aquele cara poxa esse cara não era tão briguento como que eu provoquei ele agora não brigou? todo mundo percebe alguém da sua família já falou poxa você mudou hein hein Jorginho poxa você mudou hein poxa o que aconteceu na vida dessa pessoa? Nós temos essa oportunidade de refletir a glória de Deus amém? Nossas ações passam a ser temperadas pelo Espírito Santo e não reagimos como no passado falar de ação e reação é muito interessante quando eu vou ter uma ação hoje eu vim pra cá me programei pra trazer uma palavra palavra de Deus que ele colocou no meu coração então eu ia vir ter uma ação então eu me programei pra estar aqui então quando eu me programo eu posso maquiar porque eu posso não viver tudo isso que eu tô falando pra vocês e tá falando pra vocês falando bem ou falando mal mas eu posso não viver eu posso me programar pra vir aqui e ter uma ação agora quando eu reajo mostra a minha natureza então quando somos provados quando reagimos então quando diante de uma situação eu tenho uma reação má eu falo caramba eu ainda tô no formato do deformado eu tô no formato do deformado não quero mais tá no formato de Adão eu quero tá encaixado no formato de Jesus Cristo vocês conhecem as reações de vocês como tem sido as reações diante da circunstância eu quero melhorar bastante essa palavra pega e me aperta me aperta eu não quero mais reagir e sabe o que é interessante quando a gente reage mal como cristão a gente tem que ir lá e pedir perdão então se eu agir mal aqui eu tenho que voltar aqui fô meus irmãos me perdoem falei bobagem mas isso isso causa uma vergonha mas essa vergonha é boa é boa pra quê? pra que a gente se molde no formato que a gente tem que ser porque já tem um modelo pra gente seguir já tem um modelo pra que a gente venha ser exatamente igual a ele e como eu tenho sido como nós temos sido diante das situações eu quero reagir segundo o Senhor quando ele era provocado ele ignorava a afronta ele falava eu tenho um propósito não vou não vou perder tempo com a sua provocação vou continuar ensinando aquilo que eu tenho que ensinar ele fez o azorrague de corda quando precisou dar um ajuste lá no pessoal que estava mexendo no templo foi um pouco mais enérgico mas eu sou enérgico todas as vezes então eu falei poxa eu estou longe de ser um cristão estou longe preciso melhorar muito esse sou eu ponto 5 sermos cheios do Espírito nos faz ponte entre Deus e homens sermos cheios do Espírito nos faz ponte entre Deus e os homens atos 11 e 24 porque ele era homem bom cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor ser cheio do Espírito Santo contagia inspira motiva as outras pessoas ao Senhor de ir ao Senhor agora se chegar num crente que é aquele crente derrubado chega num crente você é que sou crente está tudo certo vai estar eu vou lá para o pastor orar eu falo meu Deus do céu não quero ser esse Jesus aí não não quero não não quero não ser cheio do Espírito Santo nos coloca em pé nos coloca de pé está com problema estou com problema mas vou vencer em nome de Jesus estou enfermo se Deus quiser levar vai levar mas eu creio na cura é ser cheio do Espírito é ter uma palavra de fé é ter uma motivação está com seus dias contados está contados os meus dias mas enquanto eu estiver vivo eu vou estar falando do amor de Deus que transformou a minha vida que transformou a minha esposa que transformou a minha casa que está irradiando no meu bairro agora não ser cheio do Espírito é estar sempre pessimista se cheio nos faz ser ponte entre o homem e Deus temos sido ponte temos sido ponte e o contrário também eu já falei um pouco do contrário é verdade posso ser uma barreira entre Deus e os homens com a minha atitude eu falei um pouco de ação de reação as mídias sociais fazem com que a gente perca muito tempo do nosso dia muito tempo do nosso dia e eu estou falando para mim agora só que eu estava na mídia social dessa aí outro dia e daí estava um desses coaches que existem hoje e eles falam coisas interessantes muitas das coisas que eles falam tem base bíblica muito tudo aquilo que funciona tem base bíblica e princípio bíblico daí um coach lá estava falando sobre uma nas suas reações tem o sistema 10-10-10 eu falei que raio que é isso 10-10-10 daí eu comecei fui ouvir eu ouvi ele falou olha quando você for reagir você pensa no 10-10-10 como funciona como a sua reação vai afetar sua vida nos próximos 10 segundos como a sua reação vai afetar sua vida nos próximos 10 meses e como a sua reação vai afetar sua vida nos próximos 10 anos daí poxa porque no momento de raiva o que eu quero eu quero é explodir e eu tenho minha raiva saciada nos próximos 10 segundos saciou minha vida mas se eu explodir e tiver uma ação negativa eu posso ter uma consequência negativa que vai prejudicar minha vida nos próximos 10 meses ou nos próximos 10 anos então que a gente venha pensar e submeter a nossa vontade sempre ao Senhor eu vou pensar e submeter a minha vontade ao Senhor vocês entenderam 10-10-10 mais ou menos eu estava olhando para o relógio aqui passou é estou demorando sermos cheios do Espírito nos capacita a reconhecer a capacidade e levantar os outros para a obra do Senhor é aquilo que eu já falei de Barnabé e de Paulo Atos 11-25 depois Barnabé foi a Tarso à procura de Paulo levante o próximo para fazer uma obra maior que a sua chame para perto pessoas compra o id ensinando a guardar e o ponto 6 chamados cristãos meus irmãos Atos 11-26 e quando o encontrou o levou para Antioquia e durante o ano inteiro se reuniu naquela igreja para ensinar numerosa multidão em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos Efésios 5-1 e 2 portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também em Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus se agirmos como os cristãos todos os nossos relacionamentos serão saudáveis conseguiremos sempre matar o nosso eu e colocar em prática o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos sempre seremos misericordiosos sempre teremos empatia e sempre teremos a característica do Senhor Amém Conclusão sermos chamados de cristãos é um privilégio e nos traz um senso de responsabilidade que o Espírito excelente do Senhor sempre nos lembre nos lembre quem somos e porque fomos criados com amor que Deus abençoe a vocês Amém vamos fazer uma oração vamos ficar em pé para fazer uma oração Deus poderoso está aqui um trecho da tua palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar com a tua igreja e eu clamo Pai que o seu entendimento venha sobre os nossos corações sobre a mente dos nossos irmãos sobre todos aqueles que ouviram e que o Senhor venha fazer segundo a tua vontade que o Senhor venha nos dar o entendimento necessário para que onde nós passarmos nós venhamos refletir a tua glória nós venhamos ser chamados de cristãos se aqueles ainda tem dificuldade ou como eu ainda temos dificuldade em diversas áreas Pai que o Senhor venha nos capacitar que nós venhamos pensar na tua palavra e lembrar antes de reagir que nós venhamos refletir a tua glória e reagir segundo o nosso irmão mais velho Jesus Cristo de Nazaré não mais segundo a natureza caída segundo o formato de Adão mas segundo aquilo que o Senhor abriu mão para que nós viéssemos ser restaurados nós somos cristãos e da mesma forma que o Senhor Jesus foi uma ponte que nos ligou entre os céus e a terra nós queremos ser essa ponte para levar muitas pessoas a sua presença Pai ser conosco nos capacita é o que eu te peço e te clamo em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.